Bom dia pessoal, a PC tá aí limpando aí, limpando o rio Trando a lama do rio aí, ó Se visse de vergonha aí, ó O rio tá aterrado aí, ó A barragem estourou em cima, a barragem aterrou o rio aqui embaixo Aí a manga tá limpando ela aí, ó O rio tá aterradinho, ó O rio tá aterrado, o rio tá aterrado Aqui é tipo uma barragem Aí pessoal, tá limpando aí a barragem Aqui é uma barragemzinha, ó Ali tava vindo, fiscalizando ali a obra O que tá aí sim, ó Aqui do rio tá daqui, ó Também tem um poço aqui, que é a bueira E aqui é a barragem, as comportas estão todas abertas ali, ó As comportas estão todas abertas da barragem, tá vendo, ó As comportas estão todas abertas E a manga tá ali limpando ela, tá vendo, limpando a barragem Aí, ó As comportas estão abertas Aí E a manga tá limpando ela ali, ó Vou lá pôr dar pra você ver que dá direito lá Aí, tá vendo, ó Aqui é a barragem Eu tô do outro lado de cá já Tá vendo, as comportas estão abertas aí, ó A água O rio aqui é a foto, tá vendo, ok Tá aí, ó Ela tá drenando aí, ó Já tô em cima do baldo aqui, pessoal, da barragem Olha a manga tá limpando, ó Tá em cima do baldo aqui de novo, tá aí as comportas Já tem quatro comportas Tá aí, ó Vai vir lá embaixo Tá aí É pedra, vai vir lá dentro Tá aí Tá aí Isso aí é uma bomba que bota água pra fábrica Tá vendo aí, ó Pega aqui na barragem, ó Aí eu vou rogar a água pra fábrica pra lá na férias E a manga tá limpando aí É isso aí, pessoal Vamos que vamos O vacio daí é fatal Aí, pessoal Quem gostou do vídeo tá aí Dê aquele velho lá pra não fortalecer E compartilha aí com os amigos aí Vamos, tá no canal pra conhecer Aí, pessoal Mostrando pra você aí Como é que ficou A limpeza da barraginha Ela já tá cheia Já a água limpinha aí, ó O nifo dela é naqueles canos ali Naquele cano ali, ó Da ali pra baixo Ali é o nifo dela Ok Aí já tá batido bastante água Depois que a PC drenou aqui A lama dela aqui Firmando pra você aí, ó Ela tá acima Tá quase perto do nível dela Tá vendo aí Ficou bom demais A limpeza da PC feia aqui Tá aí, ó Aqui a barraginha Foi limpa Aí as comportas Vamos olhar o balde Aí, pessoal Aí foi a limpeza da barraginha, ok? Ficou excelente aqui a limpeza Quem gostou daquilo lá Quando fortalecer E vamos botar o canal pra frente Compartilha com os amigos E vamos que vamos aí Com fé em Deus Tchau